Fica no Salão da Casa dos Contos até o dia 8 de janeiro a exposição Estilófaga da artista plástico ouro pretana Ana Fátima Carvalho. Confira um pouco. Estilófaga é uma exposição individual que traz o resultado de pesquisas e experimentações com trabalhos em grandes formatos e desenvolvidos a partir de uma técnica mista que envolve a pintura, a estilografura e a monotipia. Nesta exposição, a artista Ana Fátima Carvalho traz a força de sua história pessoal, revela memórias afetivas e os seres que habitam sua mitologia individual, figuras aladas, cabelos ninhos e muitos pássaros.